Olá internet e olá mundo, eu sou o Zeus CXB e este é o Eu, Programador. Bem, o vídeo de hoje é o primeiro do nosso quadro, da nossa série, Programando, na qual eu pretendo trazer alguns vídeos diferenciados sobre tecnologias diversas, sobre conteúdos de programação, tanto para esplanir em relação aos conteúdos dos nossos vídeos, porque estamos cumprindo alguns cursos, então esse Programando foge um pouco da rotina, mostrando outras tecnologias. Nesse primeiro vídeo eu quero mostrar um trabalho que eu estou fazendo para ajudar em relação a tanto a organização de diretórios, para quem está desenvolvendo algum sistema web, também quanto em relação ao controle de URL e uma questão de segurança na proteção de diretórios. mas, então, vamos lá, vou fazer uma demonstração aqui do sistema, ele está bem no início, então, tem bastante coisa para trabalhar ainda. Você pode ver aqui que eu criei uma página aqui, de exemplo, então, ela só tem o nosso topo, tem o corpo aqui e uma div aqui, com o nome e um link. você pode ver aqui que eu estou passando aqui um parâmetro index vazio. Se eu colocasse, por exemplo, um espaço aqui, ele ia para home de qualquer jeito. Se eu colocasse home, ele iria para home e o link da home seria isso aqui, basicamente. Então, dá para você ver como trabalha já esse padrão aqui, esse projeto. Então, se eu colocasse, se eu clicasse aqui, por exemplo, no teste, no nosso link, ele vai só acrescentar o teste aqui e vai nos enviar para a nossa página teste, que só tem teste no caso. Se o usuário tentar entrar em uma página que não existe, por exemplo, ele vai ser direcionado para um erro. E esse aqui é o que tem no site por enquanto. Agora eu vou demonstrar como isso funciona e mostrar qual seria a utilidade. Bem, o projeto está no início ainda. Eu pretendo apresentar diversas funções para ele, como, por exemplo, a possibilidade de você proteger diretórios, que é o que eu estava fazendo, tanto agora que eu vou começar o vídeo, que você pode, por exemplo, fazer com que, ao tentar acessar um diretório, o usuário seja redirecionado para outro link. É questão de proteção também. Mas vamos lá. O sistema funciona mais ou menos assim. Arquitetório de diretórios, nós temos o back, que tem o class, um diretório class e um diretório main. Pode ver que eles estão vazios, porque aqui é onde vai trabalhar o back. E, por enquanto, eu quero desenvolver a primeira, essas duas partes aqui, que é a front e a page, que é para você poder trabalhar ele em multiplataforma. Então, por exemplo, se eu quisesse usar um PHP de back aqui, eu poderia usar isso. E ele faria o acesso a partir do JavaScript, utilizando o Ajax. E, por padrão, seria definido receber objetos por JSON. Mas, então, eu vou continuando aqui, por enquanto. Temos o nosso index.html, que é onde os nossos links são chamados. Você pode ver que, como a gente não tem nada aqui, ele, na verdade, roda no nosso index. Pode ver que daria na mesma, passar assim os parâmetros. Mas, como é index, a gente pode ocultar ele e abrir direto. Bem, se você verificar aqui, nós temos um template padrão, que é o nosso index.html, que ele não tem nada de mais, assim. Ele só tem a estrutura básica da HTML mesmo. Um title vazio. E o nosso div aqui, que é onde vai ser gerado os nossos conteúdos. Mas, para tudo isso acontecer, nós usamos esse arquivo aqui. O control, que está lá no nosso front. JS, control. Está aqui o nosso arquivo control. Esse arquivo é responsável por carregar, primeiramente, os scripts. Os JavaScripts, que serão responsáveis pelo controle. Por toda essa parte de control do nosso sistema. Então, temos aqui o jQuery, né, chamando, quando o documento for carregado, ele vai chamar primeiro essa função aqui, esse método carrega. Então, ele carregou os scripts. A partir do momento que ele carregou os scripts, eles estão disponíveis para o acesso. Então, nós podemos fazer o acesso aos métodos e funções dos outros scripts. Esse método control, ele serve para a gente chamar nossas páginas. Pode ver aqui, ó. Home.go, test.go, error.go. Chama conteúdo. E para, bem, carregar as funções dos outros JS aqui. Então, eu estou comentando tudo aqui para ficar bem fácil o uso. Então, tudo que eu estou falando aqui pode ser visto e lido nos nossos comentários aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse método param. Aqui, essa função param. Estou chamando ele do config. Então, você pode ver que ele, eu mostro aqui entre colchetes. Então, onde ele vem? Então, está aqui config.js. Então, posso acessar o config. Ele vai estar aqui, ó. Param. Bem, e esse param aqui, ele é responsável por carregar o nosso... Ele é por carregar não, é por carregar não, por ler o nosso URL. Então, ele vai receber o nosso URL, vai pegar a posição do parâmetro, vai fazer toda a separação e tal. E ele vai fazer as verificações e vai chamar os arquivos desejados, né. Então, pode ver que, por exemplo, ele recebe o parâmetro aqui do teste e ele vai adicionar o teste aqui. E o que ele faz, basicamente, é adicionar um ID nessa div aqui, que é onde vai chamar o nosso conteúdo. Então, você pode ver que se a gente está aqui no nosso home, no inspect, a gente tem o nosso ID home. Se a gente clica no teste, o nosso ID muda para teste. Se a gente dá um error aqui, ele muda para error. E é isso que aquele script faz. Ele faz essa alternância, né, essa alteração nos nossos IDs da div, da div principal, que é onde vai rodar o nosso conteúdo. Basicamente isso. Bem, esse carrega aqui não precisa dele, porque ele já está sendo chamado no outro. Isso aí, como eu disse, né, está em desenvolvimento. É, eu criei uma funçãozinha aqui, que é para verificar se existe. Mas, então, isso não é muito importante agora. Bem, agora vamos ao nosso controller, né, a chamada das páginas. Bem, para chamar uma página, vou fazer um exemplo aqui. Pode ver que nós temos o nosso conteúdo das páginas aqui. Então, você pode ver que é só o conteúdo que vai dentro da div. Então, por exemplo, eu posso usar isso aqui para criar um topo padrão, com um rodapé padrão, e chamar os nossos conteúdos dentro dele. Que aí fica bem mais fácil e é simples para você reutilizar o seu código. Não precisa ficar reescrevendo HTML. Então, para isso, basta a gente criar a nossa página aqui. Então, primeiramente, a gente cria o nosso visual. Então, eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar ele de programador. Programador. Então, vamos lá. Estou aqui na nossa page, daqui, pode ver. Whole page. E vou criar o programador.html. Salvar ele aqui. Beleza. Então, eu vou criar o conteúdo agora nele. Ele vai ter um H3 escrito eu, programador. Beleza. Ok. Então, agora se eu colocar aqui, sei lá, se eu colocar programador aqui. Ele vai chamar? Não, ele vai redirecionar para o erro. Por quê? Porque o controller, o control, responsável por chamar essa página, ele não existe. Então, a gente criou a página. Então, ela já está criada aqui, o nosso visual. Então, a gente pode fechar o nosso page. E agora, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar lá no nosso JS. Então, a gente vai lá no nosso control. E precisa entrar no nosso control pages. Nosso control pages, a gente vai ver aqui. Que temos a criação de controllers. Está vendo? De controles. Então, eu quero adicionar uma nova página. Para fazer isso é muito simples. Eu crio uma var com o nome da página. No caso, programador. Programador. Igual. New page. New page, ele está usando. É a nossa classe aqui. Control class. A gente vê que tem toda a criação dele aqui. Nosso control class. Inclusive, o método que a gente vai chamar para rodar está aqui. Self.go. Então, vamos voltar lá para o nosso control page. A gente tem o nosso page. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem que passar é o caminho. Então, ele vai estar em page. Todos eles vão estar em page. Barra. E o nome dela. No caso, programador. Programador. .html. Beleza. Eu poderia colocar isso aqui para ser colocado direto. Mas, como você pode acessar de um diretório diferente, por exemplo. Então, eu coloquei aqui. Que é o padrão. Então, ele vai... O segundo parâmetro é o title dele. Você pode ver que o título também é alterado de acordo com a página que você acessa. Então, o título dele vai ser. Eu. Programador. Programador. E aí, nós temos o nosso nome do ID. O nome que tem que ser passado para a classe que vai chamar ela. No caso, programador. Beleza. Depois de fazer isso, basta a gente colocar aqui ele no array de páginas existentes. Para informar para o sistema que ela existe. Então, a gente tem o nosso programador. É só chamar programador. O nosso variável criado aqui. .getName. Então, vamos chamar o nome dele. Claro, a gente tem que pôr a vírgula aqui. Pronto. E é isso aí. Já está configurado o nosso controle. Beleza. Configurado, criado o nosso controle. Bem fácil de criar e bem rápido. Aí, é só a gente vir no nosso controle e chamar ele aqui. Então, nós temos o nosso programador. Programador.go. Pronto. Tudo configurado. Tudo certo. Vamos testar. Se a gente entrar no nosso programador. E o programador está aqui existente. E aí, se fosse outra coisa. Continua dando erro. E continua tudo certinho. Então, só para terminar aqui. Eu vou colocar um link no teste. Nosso teste aqui. Vou pegar até da home aqui. No nosso teste. Eu vou criar um link para o eu programador. Nossa página. Eu. Eu. Programador. E aqui eu vou colocar aqui no index. Basta eu colocar aqui o que eu quero. O que eu quero acessar é o programador. E aí. Vamos para o nosso home. Eu tenho a navegação. Teste. Ué. Ah. Não carregou. Beleza. Temos aqui. Nosso index. Vou para o teste. Teste. Eu vou para o eu programador. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou desenvolvendo esse sistema ainda. Quando eu terminar. Ou as novas próximas novidades. Se eu não postar aqui no canal. Eu vou comentar lá no. Na nossa página. Do Facebook. Lembrando que todos os links estão na descrição. Você pode acompanhar a gente por lá. E é isso aí. Eu vou indo. Fui.